Fala galera, vamos de volta com vocês e vamos com o Titan Quest Ragnarok Da última vez ainda, caminho do Hades, o pântano é gigante Basicamente isso, eu tô fazendo bilhões de coisas naquele pântano que não parece acabar E ainda tem aquele tesouro que eu não consigo chegar e que eu quero pegar Antes de começar, gente, lembre-se de se inscrever no canal aí Apertar o sininho lá, ó, pra receber as nossas notificações quando a gente lançar vídeo novo E se você gostou, clicar no joinha aí, ó, que isso aí é muito bom Bom, continuando, não tem mais muita coisa pra mostrar aqui, né Porque a moça basicamente não mudou ainda, né Gostaria de uma armadura nova, adoraria uma armadura nova Mas ainda não tenho Vou encontrar, vou encontrar Quem sabe nesse pântano gigantesco que não acaba eu acho alguma coisa Tenho que fazer umas 30 missões nesse bagulho E eu ainda quero muito aquele tesouro Eu não sei como eu chego lá Tá tipo atrás da parede, eu vi ele, mas eu não tenho como tocar Ah, a vida é triste Mas eu vou descobrir como eu pego aquilo ainda Ei, o que você fez isso, jogo? Ele recarregou, não gostei Jogo Ah, coisa chata, ele recarregou do nada Whatever Bom, ativa a runa, importante Tá O tesouro, não é nessa parte O tesouro fica aqui Só que Eu não sei pegar ele Eu ainda na outra vez Eu até Espera, que eu tô morrendo Eu até tentei Voltar no menu principal E pegar o negócio E começar de novo Pra ver Pra ver se não era bug e tal Mas Não deu, cara Não deu, não sei Eu posso vender aqui mesmo Eu realmente Não tenho ideia De como eu pego aquele tesouro Tô tentando, tô tentando Tô tentando imaginar Não, não, não é fácil mesmo não, brother Mas fica de boa aí Fica na sua Deixa eu só fazer meus negócios Não 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 Nem posso usar Anéis Olha só 20 de dano de poison Como eu já tenho muito dano de poison Não 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 Nem posso usar isso aqui E não E não E não E não E não Voltei até 4 milhões Também não Uh É É interessante Ah, reduz em 10% O HP do inimigo Como assim Se eu continuar batendo no inimigo Eu vou reduzir muito mais Sem todos os três Os itens Eu preciso de um Músculo Um Estavis E o Por que Se o pichinho aqui Ficou colorido E você Você está falando Que eu tenho Eu tenho Você está falando Que eu tenho 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 Nice Gostei dessa pessoa Eu estava Treinando as coisas Daqui Ah Acerta até 2 inimigos Vamos lá Dá dano de bleeding Tem uma chance boa De ser usada A minha Força Nas duas espadas Está dependendo Dessa árvore Que isso é treinada Porque Assim Em dano Absoluto O Espada e escudo Uma arma só Dá mais dano Tá Não tem mais nada aqui Vamos voltar lá E fazer as missões Que a mulher Quer mais 500 mil Ingrediente Eu quero muito Saber como eu entro Naquele lugar Para pegar O tesouro Eu realmente Não tenho a menor ideia Eu achei que eu deveria usar Será que é Depois que eu fizer Alguma das missões Tipo eles vão me dar Alguma coisa Que eu posso colocar Naquela Fonte Sei lá o que era aquilo Aquela bacia lá E vai abrir a porta Para mim Porque eu Eu não quero ir embora Sem pegar aquilo lá Não Tem uma caverna Aqui para frente Vamos para a caverna Porque de lá tem uma fonte A fonte é o caminho principal Eu não estou afim De ir para o caminho principal Nesse preciso momento Mata isso aqui É essas habilidades Que eu dependo Olha só Rodou para cacete agora Que eu dependo Para as duas Armas de duas mãos Ficarem Para as duas armas Não tem arma de duas mãos Nesse jogo Infelizmente Sonic and Queen Vocês estão brilhando Você é um de fogo Você é um de gelo Eles eram amiguinhos Em vida Cada um Masterizou um dos elementos Deu bom Deu bom Sempre combateu Os magos Com cuidado Porque eu ando morrendo Em excesso Não quero mais morrer Morrer Perder experiência Perder experiência Não é uma coisa Nada boa Eu jurei que esse aqui Estava sentado Por causa da forma Como a armadura dele Estava aparecendo Para mim De verdade Aparecia muito Que ele estava sentado Achei que ele ia ficar De boa ali Dar uma levantadinha Na hora que eu chegasse perto Tem missão aqui Eu estou vendo o pontinho Oi gente Tudo bem com vocês? Já te vi Já estou em você Tá Tem missão Já que a missão É para lá Eu venho aqui primeiro Vou tomar cuidado Que até esses bichos Estão me dando Ai 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 Tem uns maguinhos Eu não tinha visto Uou Eu cliquei no errado Maravilha Olha ele tentando Me dar o predict Velho Fusão Ele jogou no ponto futuro Ele quase me acertou Nada Ótimo Não queria nada mesmo O negócio de ficar pegando As coisas aí É coisa de gente gananciosa Não sou ganancioso Morre Os dois que tem aqui Estão de fora Ih amigo Você vai ter que esperar Eu estou sem Sem a minha corridinha Agora eu posso ir Oi Eu não vou tomar Isso não Velho Magia estranha Que ele fica jogando Tá A missão deve estar No andar de baixo Já que tem mais coisa Para eu descer É isso aqui A missão Ah Essa daqui É a da tia Que queria curar A menina Não sei o que E ai a Medéia Pediu para ela Eita não Está aqui mesmo a missão E a Medéia Pediu para ela levar Não sei o que Para ela Porque tinha que levar O bagulho Não tinha como Ela levar Porque era uma missão Muito difícil E só precisava De um herói Muito forte Para fazer E não sei o que E a Medéia Foi com o Zona Porque ela não queria Ajudar as pessoas Etc Etc Bom Ela veio Ela veio sozinha Facilitou as coisas Para mim Será que essa chave Serve para eu abrir A tumba Que está o tesouro Estou te vendo Estou puto Estou te vendo também Assim Não estava exatamente Te vendo Mas eu sabia Onde você estava Eu prevejo Seus movimentos Ai era uma armadilha Quase que eu entrei Nela Tá Meia lagada Aqui embaixo Vocês não ligam De eu pegar Os 36 Aqui não Que bom Que vocês não ligam Nossa Nice Combou muito Agora Toda vez que comba Bem as habilidades Da Da arma de duas mãos Das duas armas Por que eu estou insistindo Em arma de duas mãos É porque eu gosto De arma de duas mãos Eu gostaria muito De ter arma de duas mãos Para eu usar Sem ser Aquelas Cajados mágicos Uou Olha que comba Bem Dá muito bom Porque ela gira Bate Gira Gira Bate Bate Gira 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 Pera Só isso que tinha Aqui embaixo Nossa Não dropou nada Que pessoal Chato Deu todo o trabalho De vir aqui Fazer a visita Eles não me dão nada Eles nem conseguem Cuspir o foguinho É bom isso aqui Se eu tivesse percebido Que eu precisava Dessas habilidades Logo Eu teria treinado Elas mais cedo Eu foquei um pouquinho No Runemaster Depois que eu treinar Essas habilidades Essa árvore inteira De duas armas Aí eu volto Pro Runemaster Porque elas são úteis Essa árvore Depois eu volto lá Daqui a pouco Eu vou ter que ir lá Vender os itens Daqui a pouco Eu vou lá Entrega a missão E aí a pessoa Vai lá curar A filha de não sei quem Que tava precisando De ajuda E a Medéia Cusona Não quis ajudar A Medéia Não parece ser Uma pessoa Muito legal Mesmo não Mas também Ficam chamando ela De nomes aí De bruxa E não sei o que Talvez eles não Estivessem cuspindo fogo Não é porque Eu tava conseguindo Matar eles muito rápido E eu estava muito forte É porque tem Dois tipos deles Talvez esse tipo Black Tongue Ou língua preta Não cuspa fogo Faria sentido O outro Chama basicamente Cuspidor de fogo Olha só Quero ver essa aqui Dá muita armadura Mas ainda assim Não vale a pena Tá Tem muita coisa Pra explorar Aqui nesse pântano Ainda Esse pântano É muito grande Esse caminho Eu tô supondo Que por ter uma fonte É o caminho principal Esse aqui É o que cuspe fogo Dessa vez Ele não cuspiu fogo Eu tô conseguindo Realmente Matar eles rápido Eles não estão Cuspindo fogo Também Por isso A não Se é que eles Cheguem enquanto Eu tô lutando Com um amiguinho deles E eles se aproveitam Pra cuspir fogo Mais cedo Bando de cuzão Não sabe jogar sozinho Nem por x1 Mas na hora que ela resolve Não acertar Também as habilidades De arma De duas mãos O negócio é devagar Tá calma Deixa eu terminar De olhar aqui Tem uns bichinhos Boa Agora ela usou tudo E eu estou Nível 35 Com certeza Vou chegar Nível 40 Lá no Ragnarok Nas terras do norte Que eu ainda tenho Que passar pelo Hades Alguma coisa aqui Ah aqui Oh é verdade Aquele portão Lá atrás Dos sapos Que era tranca Tinha uns sapos Vigiando um portão Lá na praia E tipo O portão Era trancado Eu não podia Passar nele Tá começando A aparecer muito Caminho nisso aqui Que eu não sei O que vai fazer Não tô gostando disso Só por isso Eu vou matar A tribo dos sapos Aqui Tem mais alguém aqui Tem Opa Se tem Olha ele deu a volta Certinho Grazinha Gente Aprendeu a andar Em torno das coisas Ao invés de ficar Trombando Eu disse que eu ia matar A tribo dos sapos Poção Não uso Poção de mana Não, mas Pode pegar Minha única skill ativa Basicamente é a minha runa Que tava desativada Diga-se de passagem Mais sapos Mata Mata sapos Não gosto dos sapos Amigo Depois de você tomar Meus ataques E você correr de mim Você só tá facilitando Minha vida Porque você vai morrer Pro veneno E agora Pro sangramento também Que eu treinei habilidades Que causam sangramento Acho que acabaram Acabaram os sapos Agora eu posso explorar Coisa Tem uns caranguejinhos Aqui Uma árvore Esses Essas árvores Não dropam nada É chato isso Não quero mais matar elas Tá E Pra cá Será que vai ter Uma outra entrada Pra aquela caverna Por aqui Tô chegando perto Do lugar Aqui Tem sapo aqui Os magos Dos sapos Não são muito fortes Já esses Arqueiros São bem chatos Porque eles pulam Ele tava tentando correr Foi uma impressão minha Levantou os bracinhos E ia sair correndo Exatamente isso Que esse aqui Acabou de fazer também A hora que eles Tão perdendo Eles levantam os braços E saem correndo Covardes Não que eles tenham Chance de ganhar Mas Ainda assim Lute Mesmo que eu não Poder eles escaparem Então eles levantarem os braços E saem correndo É a pior coisa Que eles podem fazer Essência do código De Amurabi Tá bom Nossa Tem missão pra todo lado Aqui Os sapos Tem grande quantidade E não dão dano É até divertido Matar eles Porque da experiência É fácil E lembre-se Não tem muito Oh Outra forma arcana Não dá muita experiência Esse jogo Gostaria de ter Muito mais experiência É na forma arcana De uma Relíquia grande também Touch Touch of the fruit Sunstone Essence of Ye Yan Luang Blood Bloodletting 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 Sei lá Tem necromancia Tá É um bagulho mais pra mago Não Dá muita coisa Mas é mais pra mago É mais pra mago Não tem como não ser Ele até diminui O custo de mana Dos bagulhos Então Mago E tem um Uma classe Que já é Necromante Aqui Assim Não é exatamente Esse o nome da classe Não Não é esse o nome da classe Mas ainda assim Eles podem Summonar Liches Que são Os É o pessoal Que comanda o sonho Lá Não esqueci o nome Da árvore deles Será que é Dream mesmo? É sonho Acho que é É uma possibilidade Bom Ela pediu a raiz Desse troço aqui Aestivos 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 Tri A árvore de Aestivos Me dá isso aqui Tá Eu acho que agora Eu completei O cajado Do traidor Eu tô ficando triste Porque eu tô ficando Com uma única saída Que é avançar E eu ainda não peguei O tesouro Desculpa Eu não tinha visto vocês Cranguejinho É É É É É avançar agora Porque eu achei que poderia ter alguma coisa por aqui Não tem Só as águas Negras Desse bando Eu vou ter que avançar Bom Assim que eu tiver com a sacola cheia Eu vou lá e entrego os trem Pra mulher Se ela me falar mais alguma coisa Sobre o tesouro Aí eu volto lá E tento abrir a porta Com os itens novos Não sei o que pode ser aquilo O pior é que na Na missão Não tem dica nenhuma A missão é essa daqui Calma Qual que é essa? Ah tá É essa aqui Tá bem Só fala Procure pelo tesouro perdido Tesouro escondido É a única coisa Tá Pelo visto É uma civilização grande Tem umas estautas bonitas Espalhadas por aí Tudo de pedra Umas muralhas Grande Mas não existe mais É uma civilização Já antiga Em tempos antigos O que é bastante comum Eu imagino Um dia Nossos tempos serão antigos E a nossa civilização Será considerada antiga Em tempos antigos Afinal Nós já temos As nossas civilizações antigas Algo assim Não acho que eu consegui Me expressar direito Acho que ficou confuso O que é o que é Não é pra bater Não é pra pegar a caixa Filha É grande o lugar Só uma coisa Mas eu preciso encher Meu inventário Caralho Preciso achar umas caixas Dessa vez eu tô querendo Encher meu inventário Pra ir lá entregar as missão E aí ver se falam Mais alguma coisa E tudo isso aqui É só pra Medéia Eu tô fazendo tudo isso Pra Medéia Começar a me ajudar A ir pro Hades Ela só me Me falou Olha Vai lá E rouba o olho Das três irmãs Das fiandeiras lá E aí depois A gente vê o que que faz Foi basicamente isso Que ela me falou Então Ainda posso ter Bastante rolo Pela frente Gente Cadê caixinhas Pode ser pilhas de ossos Também Eu não sou exigente Não É um shrine ali Um altarzinho De regeneração Não é muito útil Não Eu raramente Tenho utilidade Pra esses altares De regeneração Mesmo porque Eu não treinei Muita vida Então eu não sou muito tanque Uma pote Me resolve Tá Parece simplesmente Um grande aberto Isso aqui E eu vou ter que andar Por ele inteiro Sapos Eu acho que Quando eles estão lutando Pro próximo Ou se eles usam Maginhar Eles deviam se acertar Porque eles não são amigos Eles são apenas monstros Aliás Agora que eu percebi Falando em monstros Nessa região aqui Eu ainda não vi Aquelas pedras pretas Que eu vi pra todo lado Que tinha monstro Se eu vi Eu não reparei Mas eu creio Que não tenha aparecido ainda Todo lugar Que tinha monstro Em algum ponto Tinha aquelas pedras Pretas Estranhas Saindo do chão Nessa região aqui Parece que não tem Bom Calma Eu vou pelo outro Aqui Só porque eu falei As pedras aqui Tem ela sim Eu não sei se isso Quer dizer alguma coisa Pro jogo Mas Tem isso Pra todo lado Curative Tarka Tarka é uma lança Uma Opa Não sei o que é uma tarka Morre sapinho Tá Aparentemente tem uma missão Antes do caminho principal Porque o caminho principal É ali pra trás Deixa eu entrar aqui Pra ver o que que temos Vários sapos A hora que eu vou entrar Pra lutar com essa galera Toda de uma vez Eu já poto Kuklus Se eu não me engano É uma espada Gente Que lugar grande Que coisa irritante Nossa Até os grandões Opa Apertei o botão errado Olha aí Muitas pedras Inclusive Agora Eu dei falta delas Não foi? Não dou mais Falta delas Não Nossa Tá Aqui realmente Tem muitas Olha isso Várias e várias E várias Será que isso quer dizer Que eu tô chegando Perto dos bichos fortes? Eu não reparei Se elas tinham aparecido No Olimpo também Tem esse detalhe Eu deveria ter dado uma olhada Eu acho Acho que não O Olimpo era todo branquinho Tudo Mármore Então daria pra perceber De forma relativamente fácil Eu acho Bom Não reparei Então não posso falar Que tinha Ou que não tinha Posso dar uma voltada Lá Depois dar um oi Pra eles De novo Passar aquele puta trabalho Pra matar ciclopes E minotauros gigantes Eles são muito fortes lá Oi truta Relaxa Brother Já vou falar com você Nossa Mas muitas pedras Quem é você? Por princípios acadêmicos Por favor Passem Tendam o que antes Eles... Não É muito horrível Para pensar O princípio, é claro O princípio da cadeia, você tá procurando riqueza, filho É o mesmo que eu tô fazendo aqui, você acha que eu tô fazendo o que aqui, salvando o mundo? Quero ficar rico Na verdade eu já sou bem rico, né Acho que salvar o mundo vai vir de brinde Por eu ter ficado rico Tá, calma, acho que eu já explorei toda essa parte, não Aqui dá pra passar, não dá Não Deixa eu ir lá, corre, 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 corre Nossa, meu, eu tenho um boost de velocidade absurdo Por causa da rune da bota E ela demora 3 anos ainda pra fazer cada travessia Mas tudo bem, mato o sapo Nossa, sumiu o sapo Isso é bem feio, viu o sapo Ih, que isso, altar de alguém Tá, é outra missão Essa aqui é aquela rainha que eu tinha que pegar o trem dela? Olha, filha, não vou te dar muito benefício da dúvida Vou bater o mais rápido que eu conseguir Rapaz, isso é o ataque básico dela Aguenta aí, tia, aguenta aí, tia O ataque básico dela me mata Olha isso Isso realmente é o ataque básico dela Tá, aquilo lá explode De uma área bem grande Deixa eu dar uma regenerades Rapaz, ela é forte Aguenta aí que eu já vou, tia Mano, o ataque básico dela é muito forte Mano, o ataque básico dela é muito forte Ah, eu não ativei a fonte Eu sabia que eu não podia levar aquele golpe Eu tinha já isso em mente Foi pura estupidez Irritação, sobrou árvore ainda Deixa eu descontar um pouco da minha raiva aqui Nossa, foi estupidez, menino Nossa, já sobrado muito bicho aqui pra trás Ah, que saco desses ataques que matam assim Deixa eu ir lá e matar ela logo Vai, depois eu volto aqui que eu vi que tem uma caverna Será que ela já tá invocada? Eu vou ter que invocar ela de novo Gente, quanto sapo Será que por eu ter morrido eles deram respawn? Agora não é pra encher meu inventário, viu? Tem outras coisas pra fazer Vamos ver se ela já tá invocada Mano, ela é muito forte Vai lá, solto isso Esses bagulhinhos aí que eu queria que você soltasse Agora eu saio Ela joga esses negócios Invoca os bagulhinhos Aí eu corro Aí eu poto de novo Corro um chiquinho Ela invoca os bagulhinhos Eu volto correndo pra cima dela É inclusive o timing perfeito Tá, tomei demais Não devia ter tomado Eu não, eu não, eu não Rapaz, ela tá melhorando de mira Agora vai ser eu, ela Foi ela Nossa Olha, desculpa Mas sabe que as fórmulas de Lilian São perigosas para dar Eu espero que eles te enviarem A Lina Eu não posso carregar mais É item de missão Eu tenho que carregar ele E aqui Deixa eu ver Dá pra colocar essas coisinhas aqui Essa coisinha aqui Acho que dá pra pegar Acho que eu consigo pegar tudo Coisa irritante Ae, peguei tudo Oh, desculpa mesmo, viu Pode deixar Eu troco uma ideia com ela Apesar que ela não me escuta muito Viu, então Não vou prometer nada não Viu, tia E o olho das irmãs Bom, eu acho que eu peguei todos os ingredientes pra essa moça aqui também Deixa eu fazer a venda primeiro Que aí depois eles me dão coisa Um arco estiloso, rapaz E... Não 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 Valeu muito mais que 60 mil, né Tenho certeza Esse é interessante, mas não E... não E... não E... não Não Também, ó Será que é esses três ingredientes aqui Ou ainda falta mais algum Tá, isso aqui é missão Isso aqui eu não uso Isso aqui eu não uso Isso aqui é um Ah, esse é o outro ingrediente Não 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 Deixa isso aqui aqui também Não Nossa, duas Deixa eu ver aqui, peraí Soul Prism Foi o que eu tinha olhado E eu peguei a Fórmula Arcana Do Olho dos Céus Ah, interessante É muito interessante Skyfire Pendant O som da serpente E Tortured Soul Nem vi esse Tortured Soul até agora Cara, é difícil fazer esses artefatos grandes E eu preciso Porque eu tô fraco Eu tô me sentindo cada vez mais fraco Vamos ver As armas E... Interessante Não o suficiente Armaduras Eu tô com uma boa possibilidade de trocar perna Perneira e braçadeira É, mas não vai ser assim Agora Olha só Que cor legal Não dá nem pra ver, né Acontece O que é que essa poção vai fazer? Vai me dar um ponto de habilidade? Aqui é a sua poção, hero Drinka-la E você vai ter a força de muitos homens Agora eu tenho trabalho para fazer Tá, e aí Cadê minha poção? Ganhei mais 6 de força e 80 de HP Não, não foi um negócio ruim não Foi um negócio ruim não Foi um negócio ruim não Tenho que, tenho que admitir que não foi um negócio ruim Deixa eu entregar pra você Quem que é você? Opa, se funcionaram Isso é o que importa Você tem feito o que foi pedido Aqui, pegue a poção para a Mayra Rapidamente A vida de criança depende de ela A mulher está lá A mulher está lá Eu tenho que levar a poção para ela, né Vamos fazer o que? Mas já resolveu mais uma Espero que me dê uma boa recompensa Podia me dar sim Um item raro Gostaria Aqui, ó, tia Meu sonho está mal E você me contou com a cura Como pode ninguém dizer Que o Deus Havia abandonado Porque eles abandonaram Literalmente, filha Você é um verdadeiro Digo Não, não, não O Zeus falou que é eu Que cuido agora O Zeus não está nem A rir mais pra vocês Não te enganes Nossa, três O cheiro veio Dano Poison Attack Speed Ainda tem uma habilidade ativa Eu acho Esse aqui tem ali Deixa eu ver É, ele combina aqui Os bagulhos pra mim Ótimo Isso aqui eu tenho Isso aqui eu tenho Não Não E é isso aqui? Quero saber o nome Disso aqui Hydradone Hides Eu acho que eu tenho algum aqui Não? Tenho não Bom, meu inventário está cheio Acho que eu vou ter que começar Vender uns itens É, acho que eu vou ter que começar Vender uns itens Depois Acho que todos os itens Sendo azul ou não Que não forem itens de set Eu vou vender Por mais que sejam fortes Eu deixei lá Um de cada tipo Só pra Garantir um early game Bom Se eu for fazer outro early game Não Não tem ninguém Sorrindo pra mim Você não tem ideia Como é que as coisas Andam difícil Ah, por que eu fui pro Grove Véio Não era pra ter vindo aqui Ainda, meu A Medea não vai falar comigo, né Não vai falar comigo Olha a fonte É igual esse aqui Que tem lá na caverna do Truta Ah, mano Eu tô triste com aquele negócio Que eu não consigo pegar Eu vou terminar de explorar aqui Vou, vou, vou A hora que eu voltar Pra entregar o trem pra ela Aí eu tento de novo Fazer aquela parte da missão E pegar o tesouro Que tá escondido Lá naquele Não vou desistir De pegar aquele tesouro Não vou deixar passar algo Viu Já foi até embora a tia Viu Tá mais tranquilo agora Eu ajudei ela no final das contas Então o bagulho Tem uma passagem pra lá E tem uma passagem pra cá Pra lá tem fonte Pra cá não tem fonte Vamos pro lado que não tem fonte Primeiro Porque o lado que tem fonte Costuma ser caminho principal E vai finalizar o brinquedo E não quero finalizar o brinquedo Ainda, né Vamos explorar ao máximo Isso aqui vale experiência Experiência é uma coisa boa E muitos caranguejos Mas só Tá, pra cá não dá pra eu ir, né Não dá pra eu atravessar isso aqui Não, não dá pra eu atravessar isso aqui Caranguejos Tchau, caranguejos Você não vai morrer, cacete E tá, a caverna tá ali Vamos explorar antes da caverna Nossa Não tem mais sapo agora É só caranguejo Ah, tem sapo E mais nada O pior é que eu não achei Nenhum item assim Que possa Ou pelo menos assim Eu não percebi Nenhum item que pareça Que eu vou usar Naquele lugar Pra abrir o Tudo bem A quest que eu Agora que eu pensei A quest que eu peguei Com esses dois Com o Truta Que tava aqui Com a irmã Ou seja Os caçadores de tesouro É uma quest De caça ao tesouro Eles poderiam Tá caçando esse tesouro Que eu tô caçando Só que eles estavam Caçando no lugar errado Então talvez Eles me deem O item que eu preciso Vamos contar Que vai ser isso Porque eu não tenho Ideia ainda De como eu vou Pegar aquilo Taca Taca É um escudo Muitos sapos Você não morreu Você é resistente Hein filho Aguentou o meu Veneno inteiro Tudo bem Sapo deve ser Um bicho venenoso Então Deve ter uma certa Resistência Tá pra cá Não tem nada Tem sim Tem um monte de caranguejo Isso Olha só Por que os caranguejos São insectoides Caranguejo não é inseto Ele é um crustáceo Eu acho Ele é um crustáceo Ele não é um aracnídeo Um aracnídeo Precisa de mais perna Ele é um crustáceo Tá A tumba do grande Aegmus Seis e essas manias De ficar soltando Essas cajadas Esses troços Aí no chão Coisa chata Irritante Ah Essa aqui tem um Shrine of Regeneration Eu posso lutar do lado dela Se é necessário Não quer dizer Que eu não vá lutar Com o cara primeiro Tá Dá certo Ela fica me regenerando mesmo Então tá ótimo Eu acho que aquele bicho Brilhando ali É importante Morre logo Como é que é seu nome? Não dá pra eu ver Obrigado Viu Shrine Ele me regenera Regenera Olha que coisa boa Ele fica regenerando um tempinho Acho que eu nunca tinha parado Pra usar isso Ai Esses zumbis Magos São muito chatos E o truto ainda veio O especialzinho Quem é você? É o king É o rei Eu vou matar esses arqueirinhos Chato Porque eles dão dano Não é como se fosse assim Zero de dano Descarrega sua passiva Vai Coisa chata Pronto Você carregou Agora eu carrego a minha Você carrega a sua E a gente briga até o final da vida Eu ganho Mas Whatever Uma Antiga chave do sol Eu tenho uma antiga chave da lua também Não era da lua Outra chave Eu já vejo Já vejo Eu sei que eu tenho outra chave antiga Talvez eu precisasse disso aqui Pra liberar aquela parada lá Eu não sei Nossa Aqui Isso aí Gira, 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 gira Vamos lá, Beyblade Ah, nossa Eu nem tinha te visto, filha Tá de boa, hein Me dá um item Pra eu abrir o trem Como você chegou aqui É a minha dúvida Viu Porque Mas Você ter chegado aqui Você não é fraca Viu, filha Tive que passar por uns Bicho bem treta Pra chegar nesse ponto aqui O seu irmão Tá lá de fora De boa No lugar seguro Você vê até aqui Essa mulher aí, ó Firmeza Firmeza Como é que é o seu nome? Nisa Você é firmeza Ihhh Mago 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 Gira, gira, Beyblade Não quer girar Ah, não Deu bom Deu bom Eles não são tão Absurdamente fortes assim Esses magos Droga Fui envenenado Eu preciso comprar mais poção Minha poção tá acabando Agora que eu vi Tô com 50 poção só Também eu tenho que botar o tempo inteiro nessa coisa, mano Coisa irritante Não se satisfizeram em colocar um dessa vez Colocaram dois Desses troços Spirit Siphon 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 Não vi quantos os tínhamos Mas enfim É um dos dois É Spirit Siphon ou Spirit Siphon Eita Dessa vez aqui não tem nada Olha só Era só isso Eu tenho Quer ver? Pera Aqui, ó Duas chaves Tá, elas não se combinam E... Será que com essas duas chaves Eu abro o bagulho lá? Ou isso aqui vai me dar acesso Ao bagulho da... Das irmãs lá Da... Das... Parcas Não pacas Parcas As fiandeiras do destino Nossa, eu esqueci se é assim que fala Parcas Ou... Par... Par... Enquanto eu vou andando eu faço uma cola Rapidinho São as três irmãs cinzentas The Grey Sisters Ah, é o nome delas na mitologia romana Ahn... Isso, isso É... Aqui é grego Então... Talvez o nome seja diferente Mas Parcas existe na mitologia romana Não está ver... Completamente errado Ué? Tá, eu acho que eu tenho que voltar É isso Eu tenho que ir por cima? Talvez eu tenha que ir por cima Parece que tem uma... É, eu vi a fonte a hora que eu fui por cima Eu vi a fonte Ô demônio de árvore Sai da frente Nossa, boa que eu... Ah, eu estava sem a rua É por isso que eu estou devagar Tá aqui Fonte Ativa O que que tem aqui? Pântano Mais pântano Mano, o caminho pro Hades É um pântano gigante Dois mil de ouro Talvez eu estou ganhando ouro Tá vendo? Tem alguma coisa ali Mas eu não posso ir lá Tá, eu vou poder ir lá É só dar a volta aqui Estou falando besteira Eu estou me afobando Árvore Essas árvores eu não... Não tenho muito medo delas Elas dão um grito chato Que me dá slow Isso Ou um pisão Não é um grito Mas fora isso Não dão dano direito Isso que eu nem tenho Tanta armadura Quanto eu gostaria de ter Porque eu não acho Os itens pra trocar Minha armadura Essa maldição Tá comigo faz muito tempo Isso que eu dei sorte De achar essa armadura Na China E olhe lá Porque eu não achei nada Pra trocar ela depois Ela é um item de set Que não tem nenhum acompanhamento Porque eu não acho Eita, lâmias Eu não achei mais nada Faz tempo que eu não vejo Essas lâmias Lâmias são as gatauras Mistura de gato e humano É o centauro dos gatos Nossa, que lugar grande Véio, esse lugar é muito grande Não tem como explorar tudo isso Ah, são demônios Vocês estão muito errados Em me enfrentar, gente Eu sinto muito Eu ainda tenho a chama De Prometeu Vocês não vão ter chance Comigo, tá Então nem deveriam Estar aqui As lâmias não são demônios, né São homens bestas Uma delas era bem rica ainda Diga-se Ah, um demônio Achando que vai fazer alguma coisa Tá, daqui A próxima vez que eu voltar Na cidade Eu só tenho que lembrar De comprar poções Daqui a pouco eu vou entrar Numa luta de boss E vou ficar sem poção No meio da luta Eita Pra cá fechou Mas olha É grande esse lugar Um alce gigante Cercado de demônios A gente mata Quem não é demônio primeiro Porque demônio Não dá trabalho Nem dá dano Só aqueles demônios Que cospem fogo Que eu não lembro o nome Eles são meio que feitos De fogo Por isso que eu enfrentei Quando eu tava indo pro Olímpio Na verdade eu tava indo Atrás do Typhoon O Titã Tava no caminho lá Dentro da montanha Na China Que agora eu me esqueci O nome da montanha na China Morre Gente como esse lugar é grande Tô um pouco agoniado De ter que andar isso aqui tudo Então eu posso entrar aqui? Posso Tem uma stall Tem uns demônios Isso Isso Pra cá Vamos avançando Eu ainda não sei se eu posso pegar o tesouro Se eu tenho que pegar outro tesouro antes Não sei aonde eu tô indo Na real Não sei mais se eu tô no caminho certo pro Hades Já tá tudo enrolado Tem uma entrada de uma dungeon aqui Vamos entrar nessa dungeon também Pra cá não tem nada, né? Tem não Vamos entrar aqui Ver até onde isso nos leva É o É o Eu vou fazer aqui primeiro, vai É aqui por O templo das cinzentas Eu imagino que aqui sejam elas Eu tenho certeza que aqui são elas Oi gente Vocês podem me dar o seu olho Por favor Elas tão me atacando, velho Eu cheguei aqui Mó na paz Mó na tranquilidade Eu falei que eu ia acabar enfrentando um boss Sem ter o negócio Eu vou atacar As que tão sem o olho primeiro Viu? Na moral Ali Aqui tá com o olho Dá muito dano Essa nuvenzinha Sei lá do que que é Dá muito dano Tá, não adianta eu atacar Aqui tá com o olho também Tem que tomar cuidado Se eu tomar um atordoar Nessa brincadeira Oh, 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 oh Corre, fi Trocaram o olho Travei Ah não Eu não tinha travado O que aconteceu Foi que eu cliquei na porcaria da caixa Eu tava tentando fazer o loot antes Eu tô falando que eu vou ficar sem poção nessa droga Essa daqui Ela tá me trollando ainda Ela tá ficando perto das caixas, velho Morre Uma, uma, uma Você Uh, uh, uh Essa nuvem dá dano Essa nuvem dá dano Você Você tirou o olho Você vai morrer Uh, uh, uh Uh, isso dá dano Uou Tá quase Vai, 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 vai Eu ainda tenho 30 poções Ainda dá, ainda dá, ainda dá Trocaram de novo o olho Outra Toma Só falta uma Gente, eu juro que se vocês só tivessem me entregado o olho Eu não tinha matado vocês, viu Ha Sou foda E é isso Tá, eu provavelmente não vou conseguir carregar tudo que vai ter nessas caixas Espero que tenha algum item de sete, por favor Quem sabe algum complemento dessa minha armadura chinesa legal Não Talvez eu consiga levar tudo que tem nessas caixas, afinal Tem um negócio que chama disposição Deixa eu ver o que é disposição É isso aqui Não, tá aqui Cadê? É isso Disposição Isso é um anel Da 15 de armadura 110 de HP E muita resistência Ou seja, ele vai ser equipado no lugar do Que me dá a regeneração de energia É, isso mesmo Não vai dar pra eu pegar isso tudo Provavelmente Rapaz, deu Ah, é verdade Eu tinha pegado Nossa Eu tinha pegado o level Aquela hora E não tinha arrumado Nada nos meus pontos Vamos arrumar um pouquinho de inteligência Não tinha arrumado Nada nos meus pontos Eu só tinha treinado A A beledade Deixa eu terminar de explorar logo Esse lugar Espero que não tenha faltado Tanta coisa Afinal, eu já fiz a missão Que eu tinha que fazer aqui Mas pelo menos É uma missão que Finaliza E eu não usei as duas chaves Eu provavelmente Vou conseguir pegar o tesouro Escondido com essas duas chaves Bom, essa missão Eu matei as irmãs cinzentas Já As moiras As barcas Whatever Como vocês quiserem chamá-las São as fiandeiras do destino Elas controlam E testem o destino Pra quem viu O desenho Do Hercules Aquele da Disney Tem a hora A hora que elas vão cortar O fio da vida do Hercules O fio do Hercules Volta a ser divino E elas não conseguem E quebram a tesourinha Enferrujada delas É mais ou menos isso Que elas fazem Elas controlam os destinos E cortam os fios das vidas Quando elas não querem Mais que a pessoa fique viva É isso Ou talvez quando chega Ai, cabelo Quando chega a hora de morrer Elas vai lá e mata a pessoa Tá Aqui Deixa eu ver Tem uma coisinha aqui na frente O que é isso aqui? É um Altar de batalha O que é que tem aqui então? Pra ter um altar de batalha Tem que ter alguma coisa Hidradons Isso, ó Alguns zumbizinhos também Tá, deixa eu limpar essa região Tá, esses aqui são Não são zumbis É que assim Eles parecem zumbis Mas eles são fantasmas zumbis Depois que os zumbis morrem Nesse jogo Pelo visto eles ainda tem a chance De virar fantasma Então além da sobrevida Após a vida Por ter virado zumbi Ele tem uma sobrevida Após a sobrevida Da morte Logo Eu nem sei como chamar eles Isso aqui É uma pessoa viva Que virou zumbi E que depois virou um espírito zumbi Pelo menos é isso que eu vejo Virou espíritos de zumbis ali Eu acho que eu tô terminando De explorar essa região Ah, aí tem mais uma da Ângel Vamos explorar essa da Ângel Se pá vai ser Sei lá Pô, tem a chave do sol A chave da... Tem missão aqui Se pá o negócio é Tem a chave do sol A chave da lua E a chave das estrelas Duas arvereses E muitos espíritos de zumbis Velho, isso aqui, ó Tá vendo? Eles são zumbis espíritos Não tem como eles serem outra coisa Tudo bem Eles falam que tipo Ah, é um nobre dos saconhas Mas... Isso não impede que ele tenha sido um zumbi um dia Afinal, os saconhas já morreram faz tempo Então, morreu, virou zumbi Depois de virar zumbi E ser morto como zumbi Aí eles viraram essa bagaia aqui Que é o espírito de um zumbi Rapaz, esses aqui não queriam morrer, não Tomei muito dano Tomei muito dano Cuidado nessas horas Aí, ó Zumbi mago, viu? Esse zumbi mago Agora que ele morre Ele vai e vira aquele espírito do saconha no... Nobre dos saconhas E aí ele vira um espírito de um zumbi É um conceito novo Zumbis espirituais Tá, eu tô lutando com três magos ao mesmo tempo Isso pode ser extremamente estúpido da minha parte Pelo menos não eram quatro Tinha mais um aqui Gente, o rapaz tá fazendo explodir de tudo ali Morre logo, filho Blightcaster Ele casta coisas ruins Ah, mas eu tô ganhando Eu tô ganhando as batalhas É o que importa Ih, amiguinho Tchau, tchau E tem muita missão aqui Eu não sei que as missões são Aqui, ó Outra coisa dessa Outra coisa dessa Tinha um desse aqui e não outro Tinha um desse aqui É isso aqui que eu não consegui ativar Ele... Eu passava o mouse por cima E tinha alguma interação a ser feita Mas eu não podia fazer nada Tá, eu imagino que eu vou usar as chaves Pra abrir essas portas E não que eu tava pensando que eu ia abrir Droga E talvez ainda tá faltando uma chave Porque eu tô vendo Duas chaves, na verdade Porque eu tô vendo quatro... Quatro marcas de missão Aconteceu alguma coisa Bom, gente O jogo travou na hora que eu fui fazer a missão Eu cliquei pra fazer a missão O jogo travou Eu vou aproveitar Vou parar por aqui Eu não sei o que aconteceu Eu vou procurar depois nos fóruns Vou saber Vou fazer um teste Pra ver se a missão vai funcionar direitinho Não esperava por essa De forma alguma Era uma chave que eu tinha Era a chave da lua E eu cliquei no fechadura O jogo travou Não quis mais brincar E... Bom Acho que acontece, né? Mas depois eu descobri o que aconteceu Deu pra avançar um pouco Peguei e roubei o olho Espero que não dê rollback Nossa Eu não tinha pensado nisso Porque às vezes quando dá erro pode dar rollback Mas enfim Peguei o olho das três irmãs Tenho que levar ele pra Medéia Medéia vai me ensinar através Usar esse olho pra chegar no inferno No Hades E aí depois disso A avançar a missão principal Porque teoricamente Isso aqui é tudo Uma introdução A missão principal no inferno Ainda que vai acontecer no Hades Porque Eu tenho que chegar até lá primeiro, né? E a Medéia é quem sabe o caminho Enfim Deu pra avançar Depois eu ver se eu consigo pegar Aquele tesouro de novo Depois eu tento abrir essas portas de novo E ver no que que dá Mas por hoje vai ser isso, galera Muito obrigado por assistir Até a próxima Tchau 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 Tchau